Olá galera, tudo bom? Bom, agora a gente vai fazer o mestre, tá? Então, o básico, vou deixar o link aqui abaixo pra você fazer o pezinho e a perninha, a cabecinha e os bracinhos. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra você fazer o corpinho. Vai tá tudo nesse vídeo aqui abaixo, escrito básico, tá? E aí, depois que vocês virem lá, vocês vêm pra cá e aí a gente vai começar aqui. Aqui eu só vou fazer a montagem, lá eu já fiz todos os processos e aqui eu vou fazer só a montagem, tá? Lembrando sempre que os moldes estarão todos no blog, que eu não tenho como deixar molde aqui. Então, por vídeo não ficar longo, vambora. Temos aqui a cabecinha, vou começar pela cabecinha hoje. Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colar o chapéuzinho. Então, usando o mestre, a gente vai fazer a roupinha dele laranja. de chapéuzinho amarelo, tá? Então, ó, com o pinguinho aqui e vou dobrar pra baixo. Cuidado pra não ficar enrugado a parte do rosto. Ó, já temos a nossa cabecinha pronta, tá? Agora, vamos pro corpinho. Então, aí a gente vai passar a cola aqui, nessa partezinha de trás. Vai colar lá em cima, ó. E aqui a gente vai dobrar pra dentro, tá? Pode colar até um pouco abaixo, ó. Uns centímetrozinhos abaixo. E aí a gente vira uma parte pra dentro, passa a cola. Tô usando a cola para que a Zanato Tech Bond linha 2, tá? E depois eu vou virar a outra parte também pro lado de dentro, assim. Deixa eu fazer esse excessinho aqui. E aqui eu vou minar. Então, tudo bem assim mesmo. Ó, então assim ficou a roupinha no corpo. E aí, tá vendo essa parte aqui, eu vou, aqui são os palitinhos de dente, eu vou passar um pouco de cola aqui, um pouco aqui, e vou espetar ele aqui e vou empurrar pra baixo, ó. Escutou o barulhinho? Ó. E aí ficou assim. Se vocês acharem que a roupa ficou muito grande, como eu achei que ficou, vocês podem vir aqui e tirar um pedaço assim. Ó. Dá pra aparecer a partidinha aqui da decosa. A mãozinha também tá lá como que eu fiz, eu só vou explicar pra vocês como que eu fiz a manga. Eu só colei, virei um pouco pra cá e passei uma cola, tá vendo? E aqui eu passei cola dos dois lados. E com essa parte pra dentro, eu fiz assim, pra parecer que essa manga tá dobrada. Ó, aí eu apertei pra colar. E tirei o excesso. E aqui também eu tirei a parte que sobrou. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E ficou assim, ó. Ele ficou de manguinha, tá vendo? Aí você pode medir. Ó, esse aqui ficou um pouco maior. A gente pode tirar aqui. Não deveria estar. Mas como está, a gente tira. Ó, as duas manguinhas do mesmo tamanho. E aí a gente vai colocar aqui. Primeiro vamos colocar o cintinho, ó. O cintinho é simplesmente um pedacinho preto. Que a gente passa na cinturinha dele. Que eu prendo aqui na frente. E venho com um quadradinho branco. Que eu fiz o quadradinho. E fiz um buraquinho no meio. E coloco aqui no centro, ó. Tá vendo? Bem assim. Agora a gente vai colocar as mãozinhas. Ó. Espeto com araminho. E aí ele cola. Eu uso araminho pra depois eu poder ter a possibilidade de mexer os bracinhos, tá? Então, ó. Passo um pouquinho de cola aqui. E pronto. Sempre lembrando de pôr esse detalhe aqui pra baixo, tá? Depois feito isso. Vou tirar esse excessinho aqui. Pra mim colar a cabecinha. Ó. Venho com a cabecinha. Senão você pode passar aqui, que é mais fácil. E colo aqui. E ficou assim, ó. Tá vendo? Aí depois com o mearame você pode mexer, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Agora a gente vai fazer a barbinha dele. Ó. A barbinha dele eu simplesmente cortei e fiz essas coisinhas aqui com a tesoura mesmo. Eu fiz os desenhinhos. E aqui, com um palitinho ou um araminho, eu risquei assim, ó. Só vim riscando assim. Pra fazer meio que uma barbinha, tá vendo? Foi assim que eu fiz. Aí eu passo uma colinha aqui. E já grudo no rostinho dele. Que através da barbinha é que a gente faz os outros detalhes do rosto, né? Ó. Tirar só o pontinho aqui. Ficou bem barbudinho, né? Aí agora eu vou fazer o olho. Vim com a canetinha preta. Dois tracinhos. Aqui eu faço um pouquinho, assim. Aqui eu faço um pouquinho. Ó. Isso aqui, ele, o mestre ainda tem... Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi usar essa base de silicone redonda. Ela é bem... Vou tirar aqui. Ela é bem grossinha. Então, aí eu enrolei. Ó. Rodei várias vezes. E aí ele ficou assim. Aí eu tirei. Cortei. E fiquei com duas bases dessa, ó. Minha unha tá toda cheia de cola. Ó. Fiquei com duas bases. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de arame. Deixa eu só enrolar isso aqui. Eu vou pegar um pedacinho de arame. E vou emendar esses dois. Assim, ó. Aqui. E vou grudar esses dois. Ó. Grudei esses dois. Assim. Pra que eles pareçam um óculos. Aí eu vou tirar esse excesso. Tô cortando com a tesoura porque é um arame muito fininho, tá? Ó. Vou pôr na minha mão pra vocês verem. Ficou um óculosinho, tá vendo? E aqui eu vou fazer, tipo, as perninhas do óculos, ó. E aí eu vou colocar nele assim. Enfiando essa pontinha no EVA. No isopor. Ficou também onde eu enfio a pontinha no isopor. Saiu um pedaço aqui. Vou tirar. E ficou assim, ó. Ele é de óculos. Mas aí você pode arrumar mais... Direitinho. Aí. Ó, e assim ficou o óculos dele. Tá vendo? Então, o nosso mestre ficou assim. O óculos você pode ir ajeitando. Eu vou ajeitar mais pra ficar mais legalzinho. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem aí o vídeo. E... O braço, ele tem arame. Então, você pode mexer. Por ele, né? Tipo, meio bravo assim. Sabe? Meio assim, sou o mestre. Ó, você pode colocar ele em várias posições. Tá vendo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo. E façam. Beijos e até a próxima. Fui.